Ah, que ótimo onde estamos! Min não sabe, mas ainda tá muito escuro. Talvez a gente esteja na barriga dele. Ai! Parei ser na barriga. Min não vê nenhum dente afiado por aqui. Ei! Não ter problema. Vocês poderão atravessar o grande fosso. Ai! Ele tem razão. Vamos logo! Vocês duas! Venham logo! Uou! Prestem atenção! Nós vamos pra aquele lado! Eu não gosto nada disso. Não, não, não. Não se preocupar. Você saber nadar, não é? Se você cair, tem um riozinho bem fininho lá embaixo e você pode cair dentro dele. Quem saber? Ah, muito obrigada. Me sinto bem melhor agora. Agora você. Sai logo desse buraco, vai? Qual o problema? Você ficou entalado? Não faz ideia quanto eu sinto em ouvir isso. Vem logo, fileta! Falar, fileta-me! A gente vai mudar o brilho! A gente vai mudar o brilho! A gente vai mudar o brilho! Corram! Corram! Puxa! Uh, mais que dia! Pensei que nunca iríamos chegar em casa. Ei! Conseguimos trazer as rêmeas de volta e o seu pai nem tem ideia que elas fugiram. Fugiram? Oi, pai! O que ele quis dizer? Que elas fugiram mesmo? Bom, é... Mais ou menos. Só por uns minutos, mas elas não foram muito longe, não. Nenê foi, foi! Só pedra, desculpa! Isso! Elas disseram que foram ao rochedo do sauro. O rochedo do sauro? Filha, era sua obrigação cuidar delas. E você falhou! Sim, papai! Estou muito desapontado com você. Agora, trate de ir direto pra casa. Parece que ainda está precisando que alguém tome conta de você. Não cuidar das gêmeas! Eu nunca vi tal coisa! Que absurdo! Ah, por que eu fui abrir a boca? Não fique chateado, Little Fult! A culpa não foi sua. Foi apenas azar. Como o seu avô disse, tudo poderia acontecer se alguma coisa acontecesse com o rochedo do sauro. Primeiro, nós teríamos azar. Depois, todo o grande vale seria azar. Depois, todo o mundo dos dinossauros seria azar. Depois, talvez até mesmo todo o universo seria azar. Puxa! Ela tem razão! Azar! Tchau, tchau!